Oi, gente, eu vou ganhar de trânsito de férias e hoje a gente tá aqui pra desenhar o mistério do bom. Vamos passar um requeijão, né, pra não descesse. Segundo o protesto, é duas fatias pra dar o efeito. Então, esse equipamento avaliou o sopro dessa senhora em 0,12 miligramas, tá? A margem de erro é até 0,04. Acima de 0,5 é considerável que a pessoa está alcoolizada. Nós orientamos que quando o cidadão, o computador, for dirigir seu veículo, ele esteja atento com os alimentos que estão gerindo. Nós sabemos que bombons de licor, pão, dentre outros alimentos, não tem isso uma composição alta, né? E como foi demonstrado agora, nós tivemos um slide 0,12 miligramas por litro, né? de águas por litro do monte. Segundo o protesto, esse pão não contém álcool. Vamos testá-lo. Conforme o segundo teste, esse segundo pão que foi feito com a poltária ali, deu 0,0 na medição do outro nome. Então, nós reforçamos. Caso for ingerir, por alguma bebida, por algum alimento, estiver em viagem, por conduzir seus veículos, estejam atentos à composição do alimento. E aí E aí